Música Tá chovendo e derrotado, nessa vez, no verão mais Tá chovendo, mulher, e nem dor, tá chovendo, mulher E por favor, e essa cor torna, tá chovendo e final Tá chovendo, mulher, mais, choveu demais Agora, pois, mulher, a mulher da sua mentira Pode ser de qualquer cor, para ser minha raiz O abcê do amor, e o meu quer, é só meu Coração é doidão, não sabe o que é prazer Tô querendo, amor, é, mas, pra ser minha raiz Aí, mas, sobre o que é, só não sabe, não sabe O abcê do amor, e o meu quer, é prazer E por favor, e essa cor torna, tá chovendo, amor, é, prazer Tô querendo, uma maneira, pra ser minha raiz Ainda, só um pouquinho, não sabe o que é prazer Tô querendo, 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 querendo E por favor, e esse corpo, que é o amor, é, querendo, 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 querendo E o amor, é, querendo, 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 querendo A tua vida sou eu, meu brinquedo sou eu, quem se dá muito carinho, quem se dá muito driven de amor, sou eu, a tua magia sou eu, meu brinquedo sou eu quem te ama de verdade, sou quem quer me digitar, é que é que eu sou eu, sou esse ou esse, ou esse, é que eu Com a família, com a família, com a família, com a voz de mim Ou eu sim, ou eu sim Que cada uma da cidade vai acabar com a voz de mim Sou eu sim, sou eu sim Que abraça, me abraça, me abraça, me abraça, me abraça Sou eu sim, sou eu sim Que cada uma da cidade vai acabar com a voz de mim Sou eu sim, sou eu sim Que cada uma da cidade vai acabar com a voz de mim Sou eu sim, sou eu sim Que cada uma da cidade vai acabar com a voz de mim Cadê as formadas, porra? Fica todo mundo com a mão no bolso aí, pagando dinheiro